Olá, nós vamos agora resolver questões do Enem. Em primeiro lugar, aproveite que você está no vídeo e inscreva-se no nosso canal Enem por Matheus Prado, para que você fique a par de todas as atualizações, o que acontece no mundo do vestibular, dicas e as nossas queridas resoluções das provas antigas do Enem. Essa questão que nós vamos resolver aqui, pessoal, envolve um texto jornalístico do Estado de São Paulo, do dia 27 de julho de 2010, e ele trata, ele relata que uma equipe de cientistas está criando um mapa detalhado 3D, em três dimensões, do Titanic. Então, ele fala que o Titanic está a 4km de profundidade, e que vai se utilizar tecnologias que permitem o mapeamento do navio, em três dimensões. E ele pergunta, no problema apresentado para gerar imagens através das camadas de sedimentos, o sonar é mais adequado. Por quê? Então, pessoal, ele contrapõe dois tipos de modelos utilizados para representar imagens, ou então informações, através de ondas. Ele propõe a informação através de uma onda eletromagnética, a luz, e o sonar, que corresponde ao ultrassom, uma onda mecânica. Então, neste caso, pessoal, utiliza-se o ultrassom pelo fato dele ser uma onda mecânica, a onda eletromagnética, quando ela vai incidir nesses sedimentos que estão depositados na casca, ela vai ser ou absorvida, ou então sofrer uma reflexão. Muito dificilmente ela vai conseguir atravessar esses sedimentos, o que não acontece, por exemplo, com o ultrassom. Então, pelo fato dele ser uma onda mecânica, a perturbação se dá no próprio meio material. Então, essa vibração, essa perturbação ocorre de molécula em molécula. Então, uma vez que o sedimento é perturbado, ele vai perturbar camadas que estão mais profundas. Então, você vai ter uma série de reflexões de cada camada. É por isso que se utiliza o ultrassom. Então, a alternativa que se justifica pela utilização da onda mecânica, do sonar, está na alternativa D, que justifica que a atenuação da luz nos materiais analisados é distinta da atenuação do som nesses mesmos materiais, que é o que eu justifiquei para vocês. A luz, ela não vai conseguir penetrar, a penetrabilidade dela no material vai ser muito baixa. Já numa onda mecânica, no caso o som, consegue penetrar, consegue ter camadas mais profundas desses sedimentos, criando um detalhamento um pouco maior, ter informações mais ricas na utilização desse mapeamento 3D do Titanic, que está a 4 quilômetros de profundidade. Pois bem, entre agora no nosso site, www.guienem.org.br, e adquira o material que nós estamos utilizando. Fique a par, esteja informado do que acontece no mundo do Enem. Muito obrigado!